E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste personagem aqui, quase um russo, com essa roupa de frio, joelheiras, uma AK, uma 12 nas costas, sim, joguei um pouquinho offline, arrumei algumas coisinhas, fiz algumas missões secundárias, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, senhores. Mais um vídeo de The Division, sim, e eu já tô muito feliz dessa série. Na real, ainda não... Nesse momento que eu tô gravando, saiu o primeiro episódio, e o feedback foi extremamente positivo. Então eu queria realmente agradecer a vocês por todo esse apoio. O que eu fiz? Encontros, tá? Eu juntei alguns pontos, liberei algumas habilidades, vocês vão ver isso aqui no jogo, ok? Eu tenho um talento não atribuído, falando nisso, e deixa eu só dar uma olhadinha... Você possui espaço de talento não designado. Ok, 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 ok. Então eu tenho um espaço de talento vazio, que pode ter um negócio que aumenta... Ih, isso aqui eu não tinha olhado não, rapaz. Isso aqui eu não tinha visto ainda, senhores. É... Deixa eu pensar. Tá... Tá... Contra-ataque... Médico de combate. Não, então é o seguinte, vai ser esse aqui por enquanto. Pode colocar o contra-ataque, eu achei interessante. Ok, é pra recuperar minhas habilidades mais rápidas, né? Quando eu tiver... Under Fire! A gente já escolheu uma missão, o tempo realmente ficou mais frio do nada, né? O que é meio bizarro, eu não fiz missão principal enquanto tava em off, beleza? Eu fiz apenas missões secundárias, agora a primária a gente vai fazer junto. No vídeo de hoje a gente tem uma lista de missões pra fazer. A primeira pra liberar a base de defesa, né? Só pra caso eu tenha a intenção de fazer uma build no futuro. Depois eu tenho que fazer missão, tem um brother aqui, é o amigo. Olha o Kross, mano. O Kross tá aí, ó. O Kross tá jogando comigo. Eita, que loucura. Então a gente vai agora fazer essa missão, depois a gente faz essa, depois a gente faz essa, depois a gente faz... Show! Vamos brilhar muito aqui nas missãozinhas. Opa, o que tá acontecendo aqui, querido? Sai daqui, rapaz. E você também. Sai, 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 sai. Sai, sai. Tô apanhando. Tô apanhando. Tô apanhando. Não tá legal. Caralho. Segura, viada. Ah, liberei a skill da torreta, velho. Vocês não tão ligados com esse bagulho é OP, mano. É uma K, né? Ela atira em... Ela atira forte, mas eu tô dando tirinhos em pequenas rajadas. Porque assim, a gente acaba, né, acertando mais headshots. Headshot é o que carrega aqui o jogo, né? Dá muito dano na cabeça. O Dead Vision, ele tem uma pegada meio... É completamente diferente do outro jogo que é o majoritário aqui no canal, que é o Rainbow Six, obviamente, né? Como vocês podem perceber, é um jogo de RPG mesmo. Mas é um RPG action muito bom, cara. Eu tava aqui jogando em off e eu fiz uns bagulho que, mano, eu chorava de tão lindo, tá ligado? De tão skill que tinha que ter pra pular, pra desviar e tal. Ao mesmo tempo que a parte das builds é muito importante, muito interessante. Então assim, é um jogo muito completo, né, velho? Nossa, eu sei... Mano, quem me conhece sabe há quanto tempo que eu espero ansiosamente pelo Dead Vision. Então... É, eu tô muito feliz de ter lançado. Esses imbecis estão atacando o bloqueio. Se explodirem as comportas, tudo isso vai pra debaixo d'água. Tá bom, querido. Fica calmo que a gente vai chegar a coma aqui. No grau. Então, beleza. Os caras estão tentando explodir umas comportas, que pode causar um problema um pouquinho grave pra gente. Eu acho que a gente tá com um nível bacana pra fazer essa missão aqui. Ó, os inimigos estão todos ali, ó. Vamos pensar numa estratégia. Eu queria ver o nível deles. O nível deles não está muito alto. Então eu vou... Vamos jogar a torreta só pra vocês verem? Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar um cover melhor aqui. Deixa eu ver se a torreta vai chegar ali pertinho. Aqui, a torreta já vai pegar um ângulo legal. Se liga, ó. Joguei a torreta, certo? Aí ela começa a dar um chabal nos caras e eu vou pelo outro lado. E ó, tá mirando no cara ali ainda, por exemplo. Ó, e o maluco agora tá distraído com a torreta e eu tô aqui, ó. Ah, garoto! Vocês viram essa técnica, jovens? Joguei a torreta no meio ali dos brothers, entendeu? O que é isso aqui? É por aqui o meu objetivo. Precisa apagar esse fogo? Acho que não. Ok. Então vocês viram a estratégia, como funciona? O foda é que o loadout da... O retorno da torreta demora um pouquinho. Ai, ai. Ui! Tem snipers. Ok. O que vai ser bem interessante, na real. Porque... Eu até quero uma sniper pra mim. Então vamos ver se... Vai ser um desses caras que vai me arrumar uma, né? Vai ter que tomar muito cuidado. Porque se eu pôr a cara aqui, eu vou levar tiro. Ok. Opa, esconde aqui, ó. Ó, ó. Podiam dropar uma pra mim, né, velho? Eu quero muito mais sniper. Quero muito mais sniper. Põe a cara, babaca. Põe a cara que eu sei que você vai pôr a cara. Você não vai aguentar. Você vai ficar curiosinho. Falar, pô, onde é que tá o Patif? Patif, deixa eu te olhar um pouquinho. Vai, querido. Dá a volta por fora, vai. Passar por aqui. Opa. Ó, esse aqui vai ser divertido, hein, ó. Rapaz, olha esse tiro de 12. Que coisa gostosa, rapaz. Não é a arma mais forte que eu tinha ali, mas é a mais divertida sem sombra de dúvidas que eu achei. Olha aí, garoto. Escopeteiro, viado. Vai segurando. O cara tá dando pala ali. Vai tá louco pra botar a carinha. Bota a cabecinha aqui, tio. Ih, pegou mal essa pra mim, hein. Aê, rapaz. É isso que eu queria, já. Me dropou alguma coisa. Será que eu consigo subir lá? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Eu vou subir. Uh. Ai, por favor, uma sniper. Tem alguma coisa aqui, ó. Tem caixa, tem caixa. Joelheiras laminadas, nível 7. Fortíssima. Já equipei, já. É, só não ver sniper que eu queria, né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu vou ficar muito triste porque eu não ver sniper. Mas tudo bem, a gente vai aguentar, queridos. Vamos continuar. Vou subir um pouco no teste aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, porque às vezes é o Drizzy jogando e ele faz isso com a gente, né? Deixa eu, Stere. Eu vou até liberar aqui o áudio e chamar Stere, show. Porque talvez eu jogue em party com ele, né? Stere deve estar no nível mó alto, galera. Porque Stere jogou essa madruga aí que eu vi. Então ele deve estar no nível mais alto que eu. Carinha. Tô gravando, querido. Mas vamos aí. Se tiver, eu aceito a party. Esse convite seu é muito sensual. Esse convite cheio de malícia. Cheio de segundas intenções. Tá que nível? Sete. E tu? Tô mais forte que você? Eu louco, hein? Mas você já tá mais forte e... Equipamente. É, equipamente eu tô fraquinho. Vou te falar que tô bem mais ou menos. Ah, viado. Caralho, mano. O cara me pegou por um ângulo ali que eu não tinha visto. Eu tô com uma AK. Eu quero um sniper, mano. Eu não consigo achar sniper nesse jogo, velho. Não, eu tô com uma 12 da Frost, mano. Tô com a 12 da Frost. É, eu tô com uma 12 legal também. Mas ela é ruim. Ela só é legal pra brincar, só. Ó, eu errei dois tiros agora. Foda-se. É dois tirinhos, mano. É, então. Eu tô com uma escopeta de dois tiros também. Mas é que é difícil de acertar, mano. O cara aqui tá correndo horrores. Caraca, pior que eu fiquei no meio da treta aqui. E os caras tão lá de cima mandando bala nos inimigos. Mas eu tô apanhando horrores. Ô, eu tô com uma torreta estéreo. Que coisa divertida jogar com isso aqui, mano. Eu jogo lá no meio da treta, os caras ficam em choque, velho. É muito legal. Peraí, peraí. Eu já tô jogando com a gente também. Você quer ir pra Dark Zone ou você quer fazer campanha? Com a cara aqui. Quer ir pra Dark Zone ou quer fazer campanha? Não, você que sabe. Vamos fazer campanha. Eu acho que melhor. Então, então é só nós dois. Você tá em que missão? Eu tô na missão do... Na primeira missão da defesa azul lá, velho. Eu tô liberando o... Eu ainda não fiz nenhuma missão. Eu só tô fazendo todas as secundárias. Então, secundárias eu já zerei todas que eu tinha até aquele momento, tá ligado? Aí agora eu tô liberando a base azul. O negócio de defesa... Ô, viado. Toma essa. Peraí, peraí, peraí. Tá. Vocês viram a minha torreta, galera? Que foda. Ela que entregou a posição do maluco, mano. Nossa senhora. Aqui é a Feilal. Somos agentes da Division. E eliminamos a ameaça do perímetro. Estou conectando você a nossas frequências pra poder direcionar o suporte pra onde precisam de nós. Já é. Isso é uma boa notícia, mas ainda temos vários ruis. Esses desgraçados conseguiram passar, estão pôndo exclusivos nas comportas do túnel. Além de tudo contra o vento e a maré. Você separou a sala, me jogou pra uma e puxou pra outra. Foi mal. Tudo bem, querido. A pessoa tá chegando aí também. Já é. Galera, então como vocês viram, a gente tem que ir tampar uma comporta, porque os caras estão tentando explodir e encher aqui de água, tá ligado? Ô, eu tô começando a pegar a movimentação tática do jogo, tá ligado? É meio complicado no começo, mas eu tô começando a entender, véi. Os corners, tá ligado? E aí, mano? E aí? Vou te mandar o convite aí. Tô gravando, tá, Dudinha? Morou, show. Nóis. Ô, estéreo, mas será que você consegue entrar aqui ou será que você vai me tirar daqui? O estéreo, teu som tá saindo acho que pelo jogo também, cara. É, eu vou mutar, peraí. Meu estéreo, será que se eu aceitar eu vou sair da minha missão ou será que você vai entrar na minha? Essa é a pergunta. Acho que você sai, Pati. Eu vou desarmar essa coisa. Então, peraí, então deixa eu acabar aqui. É melhor você acabar aí ou você chamar. Então eu vou... Deixa eu ver se eu consigo chamar. Eu não sei chamar até agora. Galera, peraí, eu vou resolver isso com eles e já vejo. Pronto, Duda. Galera, essa parte tá cronometrada. Eu não vou jogar com os moleques ainda não. Eu vou jogar sozinho por enquanto. Eu tô tendo algum objetivo. Defenda. Ah, tá, entendi. Eu tenho que defender. Ai, ai. Ai, ai. Ferrou. Nossa, ferrou. Caraca, que absurdo, velho. Caraca, Stelman, a tacadora tá caralho. Ô, Duda, você tem que não botar no jogo também, mano. Meu Deus do céu. Ah, corre agora, seu bosta. Corre da minha torreta, seu lixo. Trouxa. Ih, caralho, mas tem mais. Corre. Corre, Patife. Corre, Patife. Caralho, mano. Eu deitei um daqueles carinha roxinho bolado com a torreta em segundos, velho. O bagulho é muito OP, tio. Na moral. Caralho, o Igor Santana. Quem chutou o quê? O quê? O Igor Santana virou um Zerbina azul. Uh. É, nóis. Isso aí, ganho. Você não conseguiu botar? Conseguiu, tô. Agora não tem mais de fita, vambora. Beleza, tem mais uma torreta Se der merda Já armei a torreta ali Vamos esconder Opa, ai ai Fala uma música ai Que eu boto ai pra tu Outro chão Caralho, esse óculos ridículo Que você botou aqui Caralho O óculos ridículo que é, mas é classe Meu óculos é irado também Tô com um aviador irado aqui no meu personagem O meu é Leon ou profissional Não, o meu tá com um high-band show aqui Agora o Duda é um óculos de velho Parece do meu Ah, mas é que o Duda é um senhorzinho Leão, rapaz, é o profissional Você tem que ver esse filme aí Achando a cara aí, falando besteira O cara é um assassino e usa esse óculos aí O cara é um assassino O cara é um assassino Eu vou tentar descobrir Saber Opa, a primeira vez O jogo acabou de dropar frame Pela primeira vez Pra mim Deixa eu dropar até agora O cara é um assassino Eu vou dar uma saída aqui Pra buscar o O cara é um assassino Por isso que já volta Valeu Duda Ah, beleza então Valeu 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 Dudaão Valeu Ih, cacete Ih, caceta Boa, turreta Caralho, tu tá viciadão Já tá com a turreta Sim, querido Só o que? Mano, a turreta é muito boa, tio Eu jogo ela Me escondo e foda-se Ela carrega O foda é que o que eu tenho de skill Eu não tenho de equipamento Nessa porcaria, mano Nossa, como eu queria uma alpe Meu Deus Pior que o Dizzy reclamou Falou que o recolho da alpe Tá muito alto Ele falou que tá muito difícil Jogar com ela Ele já tá com alpe? Ele achou uma Ele foi fazer aquela primeira missão Nível difícil e achou, velho Caralho Rabo virado pra lua do caralho, né, velho Esse aí, puta que pariu Nossa senhora Primeira missão, mano Aí, ó Achei um L Aí, vou lançar aqui, ó Camarote do Wesley Safadão Aí sim, hein, viado Pedido do Igor Pedido do Igor Que virou sub-show Aí Agora fica aí, vi camarote Eu bebendo gelo Tomando siroque Curtindo na balada Era Magic Kit Eu nem sei por que eu abri essa mochila na real Sabia que era Magic Kit Opa Cadê? Você é o Roy Benites? E aí, Roy? Caraca O que foi que sobrou? Caraca O Roy me deu um caraca Não sei quem é Mas é um prazer Espero contar com você e sua equipe Porque A luta que tá por vir vai ser dureza Igor, depois manda uma mensagem pra mim Eu te passo o chat da galera aqui do Discord e do Sub Eita Tá rolando ali, querido Quem é você? Por que você tá atirando tanto? Ah, mais um boss, velho Terceiro boss já que eu enfrento, mano Peguei o cover Ai, galera, cheguei Cara ali, ó Hum, fodeu Como é que eu vou pegar esse cara, mano? Ah, mano O jogo bugou Minha nossa Ai, caralho Ai, ai Vamo lá aqui, ó Aqui, ó Torreta atrás dele, ó Torreta atrás dele, ali Ele vai ficar como? Em choque Ih, deu ruim, deu ruim O cara destruiu minha torreta com cinco tiros É, não tinha... Não tinha matado o geral? Porra, mano Se eu boto a cara, ele mira em mim, velho Que merda Vou matar ele só na torreta, mano Vou botar a cara com os caras Morreu já? Como se é lixo esse cara Não, mano Morri com nada Eu vi lá Quartel Limpo Ai, quando eu virei Falei os caras Não tem problema, não Ai, 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 ai Mano, caraca O cara tem uma daquelas ventajadoras boladas Se eu coloco o braço pra fora Patinar nele Ele me mia, velho Vai, vai, vai Torretinha, vai Torretinha Só pra sinalizar a garota Só pra sinalizar a garota Vamos lá, ó Posicionou Vamos jogar ela mais ou menos pra cá Assim, ó Tuff Pegou Saiu Mira nele, mira nele Mira nele, torreta Ah, a torreta não tem ângulo Não, não, não Aí pegou 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 Olha no Twitter lá Olha no Twitter lá Não Cê é louco Nossa, na moral, tio Mas tá no geral, Patinho Mas tá no geral, mano Meu Deus, velho Vai, vai, vai Vem, moleque Vambora Ó, sniper Ó, sniper Pega o sniper Ai, ai, tô lembrando Sniper na bunda Ai, ai, ai Pita, cara Ai Pode ir, mano Pode ir, mano Tá que chiadão Que? Me xingaram aí? Me xingaram, mano Pô, desnecessário, hein, velho Pô, como Ofendidíssimo Beleza, pegamos um sniper Ó o outro aqui, ó Uh A gente, os malzões Tem um branco atirador Posicionado à frente Fique de olho aberto Mentira, estéreo Seu cruel Que arma que é essa aqui? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, não Aqui é pra subir Opa Ali, ó Ali fodeu Ali fodeu Agora deu ruim Ai, caraca Olha essa snipada Que eu tomei, estéreo Mano, vai te ver Adorando o jogo, galera Isso é quando o jogo tá bom Malandro O maluco me deixou Com um pentelho de vida Vou ter que usar Dois medkits pra curar Torreta na direita Eu vou pela esquerda Aqui, ó Aí, eu vou no stealth aqui, mané Virou em mim, velho Vou ter que me aproximar mais dele Senão eu não vou conseguir fazer nada A torretinha tá dando um cover desse lado Ô, estéreo Eu tô jogando muito, viado Vai segurando Pro player no The Division Bem Dark Zone Tá, eu preciso me aproximar dele Galera, vamos lá, ó Por aqui, ó Ele saiu, ele quitou O cara tem... Não, não, não Ai, meu Deus do céu Ai, minha Nossa Senhora Caraca, que difícil É muito difícil Sim, é muito difícil, mano É tipo, dois tiros Você tá que tá no chão, brother Minha Nossa Senhora Agora corre, né, ó Galera, a gente vai fazendo a aproximação, velho Cover atrás de cover aqui, ó Não dá, não dá, não dá Caralho, o difícil é muito difícil, mano Ainda não tem a visão que eu quero Peraí, vamos pra cá Ai, 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 ai Boa, galera A movimentação tá como aqui, brother? Meu Deus Pô, tu postou o bagulho do Dildo já? Porque a galera tá escrevendo aqui Ai, ai, ai Eu sou o rei do Dildo mesmo Mas postei já Foi hoje, às horas da manhã Ah, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai Sai, tua puta Caralho, mano Caralho, mano O cara subiu no carro Que eu tô pegando cover, velho Meu Deus do céu Otário Segura essa turreta aí na sua Ah Não Meu Deus do céu Socorro, sério A torreta A torreta A torreta, viado Caralho Eu tô de pau duro, viado Com essa torreta, na moral Nossa, mano Olha isso Ela matou o Líder Ela tá matando outro cara, mano Caralho Sniper, sniper, sniper Sniper, por favor Gente, meu pessoal disse que a ameaça foi eliminada Eu agradeço, meu pessoal te agradece e o povo de Nova York te agradece Eu vou voltar pra base como escolta A gente começa a poder chegar Ah, é impossível, eu não sei como o Driss fez essa porra não, mano Ah, ele fez a primeira da médica, né? Muito bem, se eles tivessem explodido as compostas, teriam perdido uma rota de fornecimento importante Agora o Benítez pode voltar e comandar a divisão de segurança Até mais RPK-74 Qual que é a dessa arma aqui? Metralhadora leve Eu não gostei dela não, mano Não deu Galera, eu tô usando a AK Eu sei que ela é mais fraca que a M4, se vocês olharem aqui Mas a parada dela Opa, ganhei uma 12 melhor também A parada dela É que ela é muito estável, mano A AK é muito estável nesse jogo Achei muito da hora de jogar com ela Ó, ô estéreo, peguei uma 12 de 5 tiro, mano 12 de 5 tiro? Ah, mas é punheteiro Não, é punheteiro, é punheteiro Esses desordeiros são os monstros A Lau carregou elas no seu sistema Ah, é punheteiro, a outra é melhor Dois tiros, dois tiros seguidos é melhor do que Apesar que ela é mais forte, né? Então eu vou manter só porque ela é mais forte Mas não é tudo isso também, não Bom, galera, então finalizamos essa missão aqui Acredito eu sair agora Por onde quer que eu saia? É por aqui mesmo A gente acabou essa missão A gente liberou aquela área nova lá na base Como é que é o terceiro? É de defesa, né? Alguma coisa assim O azulzinho Deu lag aí? O meu deu lag aqui também Deu, dropou um framezinho, mano Foi esquisito E agora a gente está pronto para Encarar mais uma Fale com o Roy Benites na base Na nossa próxima missão E duas novas evidências Foram coletadas Ou apareceram Sei lá Eu sei que tem uma por aqui Vamos pegar É o seguinte, então Eu tenho um bom de salva-vidas Ele é muito burro, mano Ele anda aberto Dá um tiro nele que ele abre o escuro Mas se a gente for de noite Dá para passar na surdina Mas mesmo que eu saiba de cor Todos os movimentos deles Não vai ser fácil Por isso A gente interceptou a comunicação De um dos vilões do jogo Caralho Um cara acabou de morrer Na minha frente Por causa da praga Que coisa horrorosa A gente precisa ir na base Falar com o Roy Praga do dinheiro E eu vou lá Eu vou lá Por que, galera? Porque Eu vou fazer essa missão logo Para a gente liberar Uma skill nova de defesa Não é minhas favoritas Mas Às vezes aparece alguma coisa interessante Tipo, sei lá Alguma missão Deixa eu colar uma skin Vai Aí, garoto Uma touca de marinheiro simples Vamos ver Ah, minha touca russa era mais legal Mas tudo bem Já coloquei Vai ficar essa aqui Tem uma galera ali, ó Mano, estou louco Vou pegar uns equipamentos Dark Zone, velho Ah, e eu? Opa Caiu e dropou alguma coisa Vamos ver se por acaso Não é uma alpezinha Show Não, não, não Não, não Ah, esses caras aqui Não dá pra brincar Não dá pra brincar com esses caras aqui Tá nível hard aí, Stério? Não Mas é os caras roxos, mano Ah, os roxos, mano Estou metendo torreta na bomba E ele fica distraído com a torreta Tomando dano Eu vou só headshot Até cair a armor Caiu a armadura Já era, velho É que eu não tenho essa porra Dessa torreta, mano Caralho Tá andando de 12 Se tiver uma torreta legal A gente vai de 12, galera Se liga Porra, vou perder de novo O que é que ele é? Assaltante ou é gente doente? Gente doente Não precisa me tratar desse jeito Eu tenho que parar de ruxar, mano Se eu jogar aqui na moralzinha do gato A real, mano Você quer a dica Que mais tá me levando longe no jogo? Além da torreta É óbvio É jogar com cover, mano Você tá num cover Só se movimenta se você Ver aquela marquinha de cover E segura o espaço Tá ligado? Aí ele vai trocar de um cover Pra outro Os caras vão errar os tiros E tem várias skills Que você usa Só com esse negócio de cover Então tem um skill Que tipo assim Você toma 20% menos deno Se você estiver se movimentando E tal Caralho, mano Minha base já tá muito cheia Que da hora Falar com o Roy Benito O Roy tá por aqui, ó Falar com ele Ei, posso ter uma conversa? Chega mais O Capitão Benites Até trouxe café fresco É que acabei de passar Pelo que sobrou do Kermans Então estamos responsáveis Por Midtown e Lower Manhattan Basicamente porque Ninguém pode sair da ilha Num momento Incluindo a gente Filho da puta Nosso maior problema É o pessoal Ou a falta dele O cara roxa em mim, mano Não faz de mim Não corre Para de chorar, hein Rikers Cremadores Gangues de cor Não tenho gente Para proteger Uma quadra Quanto mais Para manter a ordem E a lei Então Basicamente Esses babacas Estão por aí Pegando o que querem E matando quem querem Porque não temos Ninguém para detê-los Ou seja Temos a tarefa De limpar essas áreas Para pelo menos Levar comida E socorro médico Para as pessoas Uma área desse tamanho Ah, primeira onda Foi Tantos bandidos Eu não acho Que vocês possam dar conta Sabe, sem ofensa Não gosto da ideia De jogar vocês Para os lobos Capitão, nós somos os lobos Vou por cima agora Vou por baixo Porra nenhuma Da tática A galera chegando ali Por enquanto Somos só nós E sem reforço Não acredito Que eu estou pedindo As federais Para assumirem minha cidade Se soubermos de alguma coisa Passaremos para você Boa sorte Vai precisar Agora os dois Voltamos daqui Já liberamos a noção do Roy O Stereo está ali Sofrendo Para jogar o bagulho Olha isso Da onde mano Que bom que estava com a gente Quando fomos atacados Caralho Caralho Mano Deixa eu ver se tem o pontinho Para gastar na ala médica Aqui Manos Bebendo gel Tomando ciroc Curtindo na balada Ah galera Vai ter melhoria Para fazer na nova Ala de segurança Com certeza Ala de segurança Caralho Bom Vamos fazer a primeira aqui Que é a sala de informações As melhorias ficaram ótimas Obrigado pela ajuda Tá Fala aí A gente está com bastante ponto galera Porque eu fiz umas missões Que eu ganhei bastante Então a gente tem por exemplo Como pegar o Operação de zona cega Que da hora Planejamento para todas as operações Na zona cega Incluindo missões de resgate Reconhecimento O Stereo Oi Acho que eu estou Em uma missão Que é muito mais Do que o meu level Mano Não é possível Por que? Pô eu não consigo Passar dela mano É eu entrei numa Que era muito maior Aí cada inimigo Me dava dois tiros Eu morri Então é o que está Acontecendo comigo mano Eu vou passar essa porra Você foda Acho que vou fazer Operação Zona cega Velho Fazer a operação Lava jato aqui Os caras estão ali Deixa eu ver se Beleza Caralho Eu ganhei muita habilidade Que louco Que louco Tio Vendor de mercado Desbloqueia aquisições Com fundos da zona cega Na base de operações Materiais perigosos Aumento E um espaço Inventário da zona cega Caraca Que da hora mano Peguei mais um espaço Pra dark zone Que agora se chama Zona cega Mais um slotzinho De item Tá ligado? Pega eles Bom galera A gente tem uma porrada De missão aqui Pra fazer Nossa O mapa Tá começando a liberar Velho Começando a ficar pesado Já de missão E de coisa Bom galera Vamos fazer essas missões Pra cá Pode ser um acidente Pode ser os cleaners De qualquer forma Antes da JTF chegar O local era importante Para a entrada e saída De suprimentos Se quisermos Nova York De volta no trilho Não podemos arriscar Mais estrago Naquela área Precisamos de alguém Lá agora Pra cuidar da situação Bom galera O celular tocou aqui Queridos Precisei atender As importantes Mas tamo de volta Bom O objetivo aqui Como é que está lá Então a gente vai pro fundo Ali A missão Aparentemente Ah mas pera Tem uma mais perto É isso Eu coloquei na mais distante O que é isso aqui Ah fui pra mais distante Mano Não fiz cagado Eu quero ir pra ser mais perto Tem uma grande explosão Em Hansen Yards Pode ser um acidente Pode ser os cleaners De qualquer forma Antes da JTF chegar O local era importante Para a entrada e saída De suprimentos Se quisermos Nova York De volta no trilho Não podemos arriscar Mais estrago Naquela área Precisamos de alguém Lá agora Pra cuidar da situação Ah velho Não tô Com esse comando Mano Eu fico apertando espaço Pra pular E o filho da puta Fica parado É não É um jogo É muito tático É muito técnico Tá ligado A real é essa Tem muita skill Envolvida Então apertar o espaço Tem o duplo salto O duplo salto não É o rolamento Mas a real é que o jogo É muito tático É Tem que ir lentão Tem que ir lentão Cover por cover Preparar Cobrir todos os flancos Garantir que os caras Não vão conseguir te dar a volta Os inimigos Os inimigos são muito técnicos Eles dão a volta Tá ligado Em você Se tiver 3 ou 4 Eles vão se espalhando É um terror A gente é a doutora Kendall Eu quero enfatizar a importância De proteger todos os serviços Que você encontrar Pelo caminho Os cálculos mostram Que algumas pessoas Devem ter sobrevivido A gripe do dólar Eles tem anticorpos Contra esse vírus E é disso que eu preciso Pra ter esperança Ou é gripe do dólar Que chama A doença se transfirou Pelo dinheiro Eu não tinha pensado Com isso Vai nos ajudar A monitorar sua taxa De mutação Não estou dizendo Pra manter aquelas pessoas Vivas até que eu consiga O que preciso Entendeu? Agora eu também vou Estou na tarde Tomei no meu turno Cacete Nossa torreta Pra variar Salvando minha vida Né querido Aí o Igor Tentando é teu sub também Mandou te avisar Valeu Igor É nóis irmão Igor correria Bagaralho Hoje voltam as lives Tudo der certo Já com Dark Zone De The Division Rapaz Oh Aí sim Aí tem que volar Ah sério que o amigo Tá me vendo? Ah mano Na moral Na moral Caralho É ruimzíssimo Não é mano É uma 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 Nível sete Eu acho Você é nível sete É Eu sou nível sete Ah Explode Vixe mano Veio dois roxinhos Pra cima de mim Brother Ai 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 Otário Brum A gente escuta só Faye disse que os cremadores tem uma cidade de acampamento inteira como prisioneiros Ah Bota fogo aí É a cara dos cremadores fazer uma coisa dessa Se você quisesse eliminar todos os vestígios de um vírus detectável Pra onde iria? Iria pra locais com grandes concentrações Campos em do gel Dois Cara dos cremadores O cara dos cremadores morre rapidão Caramba Você acha que ele é isso? É uma solução cruel Mas muito eficaz Vamos lá Vamos lá Vamos devagarzinho Vai vir os coxos agora Ai 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 Todo dia Mano Mano Os caras colocaram uma trap estéreo Caraca Que bagulho absurdo brother Tem um ponto mano Que você tá andando E tipo O chão simplesmente explode Tá ligado? Caraca brother Que filhas da puta Olha aí filhão Olha os roxos Olha os roxos Olha mano Se eu não troco de ombro agora Eu caia na trap Caceta Tá aqui Porque aqui qualquer coisa eu fujo pra lá Aviso Níveis de contaminação presentes Tá ouvindo a gente? Você tá entrando em território perigoso Não se esqueça do que eu disse sobre proteger todos os infectados Quer dizer Claro que você vai tentar manter todos vivos Mas preciso das amostras do vírus E também preciso muito de amostras de antivortos dos sobreviventes Já entendi já A menina já falou 10 vezes que ela precisa do sangue da galera Você entendeu Vou voltar ao trabalho agora Aí mano Que bom é isso velho Ai que cacete Nossa que mapa foda Vai tomar no meu cu Porra vai tomar no cu Passou? Passei primeira parte onde eu tava morrendo Mano eu queria tanto um rifle Mas tanto Pra tá passando dessa fase aqui tão fácil Um tiro de rifle nesse tanque vermelho desses caras E ia explodir velho Sem munição Um deles dropou munição aqui galera Então vamos pra cá Não sei Quando terminar aí me chama aí mano Beleza querido Beleza querido E dois deve ser muito mais fácil Aí faz no hard Dá pra pôr no hard e catar uns itens né mano Nossa mano Tinha Porra Eu perdi Tem que botar coma aqui Caralho Mas que Que essas porra velho Nossa senhora mano Pô É esse bagulho que você falou que o nego tava detonando o bagulho? O que? Fogo É uma strap amarela? É Você tá na missão do metrô? Vários trens? Tô Ah eu tô nela também Ah então porra Por isso que eu tô tomando pau aqui Tomando Já passou ela? Tá no final dela? Tô no finalzinho dela mano Esses caras velho Se você tiver de rifle É um só nesse tanque vermelho desse Filha da puta Que você estoure isso aí Isso aí é muito difícil mano Caralho Precisava do meu pulse agora Alerta Detentando o composto químico Possivelmente informável Recomendo a simples ligação Confirmado Com certeza é Neypão Com toda essa capacidade Eles devem estar planejando destruir toda a área E quando fizerem isso Vão matar todos os refugiados da favela Precisamos mover aquele tanque Para um lugar mais seguro Caralho Eles maluco querem estourar Neypão Para destruir Todo mundo que tá aqui Os caras querem fazer um churrasco De Nossa Tá maluco Pô amigo Você não vem correndo pra cima de mim Com Pô Tá me tirando Olha, olha, olha Tá te tirando sim Ih, caralho Peraí 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 Não tem um medkit Um filho da puta desse Não traz um medkit Ih, fodeu Ih, fodeu Fodeu muito O que vai acontecer Eu nem vou fazer essa porra dessa missão Você abre a torreta Da qual estou me gabando E todo feliz Os caras armaram uma A minha não durou 3 segundos, velho Caralho Já sei Nossa senhora Minha granada deu 3 mil de dano, velho Bebi a porra da água Opa, tomei Eu tenho um Neypão aqui Mas eu vou mandar a granada normal mesmo Atário Ah, o cara droppou um medkit Show Menos um, né, mano Eu tenho um Minha granada de milho Eu tenho um Minha granada de milho Vou te dar um Minha granada de milho Hum, já tô vendo que aqui tá da merda Eu vou subir aqui, ó Aí, galera Tem um Minha granada de milho Tem um Minha granada de milho Mano, não mandei bem Mano, morri uma vida nessa missão Tô bolado nesse jogo Tô bolado Ó, os cara não avança, mano Ai, filho da puta Praise the sun Vai, 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 vai Deixa que eu vou Fundar mole Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha os caras ali Olha, olha os caras ali Olha, olha os caras ali Cadê? Já bora mar a torretinha aqui, olha Ah, eu viado Escolhe aí Ah, dois meninos Vamos Vamos Itário Vamos lá, atletinha aqui Caramba Itário Mano, sério Essa torreta plus Um rifle, velho Ia ficar um bagulho absurdo, mano Tem um que é míssel Que persegue, mano Quando eu vejo os caras Com umas armas estranhas Que eu não sei pra que que é, mano Eles são meus primeiros alvos, velho Não deixa o maluco nem pensar Em atirar em mim Sério, amigo Escutinho pra cima de mim? Sacanagem Ok, agente Assim que você resolver a situação Tem uma força tarefa da Sera Junto com a JTS Pronta pra agir Eles vão recolher amostras De todos os refugiados Que encontrarem Equipe médica Jeans da moda Equipei Tô bonitão Uns? Quantos? Dois? O resto sabe tudo de primeiros socorros Sabem injetar na veia Vai nessa, gente Sem contaminar as amostras Olha que alegria que eu achei Vou pegar a infecção Sim Vou confiar em você Tem uma galera Valeu, doutor Vai nessa, gente Vai vir não Vai vir não Deve armar em cima, velho Mas não vou conseguir Fuck Tem que saber onde eu vou jogar isso aqui Ali, vai Carabéns, carabéns, carabéns Morre aí o lixo Aqui é a doutora Kendall Equipe das amostras Estão me ouvindo? Bateu na escuta Vai em frente, doutora Bora, filho Ai, que porém Botaram Botaram Mano, a K-47 é melhor do que a Ares estiver segura O que foi? Tudo bem, doutor A gente vai resolver tudo É muito boa A K-47 é a supervivência da espécie humana que está em O recorre dela não é tão alto Trouxa Pua Um isqueiro, um estupim Mano, lugar perigoso Eu vou de cover em cover, velho Cover em cover Ai, maluco de granada Eu fico parado até Ele começar a sacar a granada Ai você manda um tirinho só A granada cai no chão O cara explode geral Que está ao redor dele Tipo, tem que ser muito Muito estratégico Se você sair no tiro Você toma no cu Porque o recoil da arma É muito ruim, tá ligado? Uhum Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aqui vai ser três Vocês conhecem a situação É tarde demais para esse pessoal aqui Olha a fera Olha a fera ali Eles já estão mortos Todos eles Cuidado com o Mas não é tarde demais para a gente E se a gente fizer o que tem que ser feito Não vai ser tarde demais para o resto do país Então outra vez Está fugindo, filho da puta? Foda Ih, chamou a galera O cara chamou a galera Ajuda o cara aí Está pegando fogo, bicho Uou, uou, comeu Ih, ferrou Beleza Dá a volta maior, galera O cara está mirado em mim ali Só na silenciada, moleque Só na silenciada Lançando incendiária Joga a cobertura dentro Ainda é muito alarde Ainda é muito alarde Ainda é muito alarde Caralho, cara aqui Tá 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 Mano, com um tiro na cabeça Eu devia pegar um escuro Eu apertei o botão errado Dei um tiro de cura no maluco Acabou minhas granadas Deve tentar mandar uma incendiária nele Será que eu coloco O consigo daqui Aqui, ó O que foi isso? Ah, não Você não fez isso Não, estúpido Oh, meu Deus do céu Ah, não 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 Você não fez isso Seu filho da puta Ah, estéreo, caralho Vem Muito bem Ai, galera Ai, galera Vamos lá Deixar mais avançadinho Beleza, galera O chefe já voltou ali A gente volta até aqui Consideravelmente perto Não posso ficar perto desse caminhão não Já sei Eu perdi ali O bagulho, sério Não é possível isso, sério Calma aí, calma aí, galerinha Calma aí, galerinha Vocês estão muito apressados Caralho Oh Comandado, galera Ah, não acredito Não acredito Boa, garoto Mano, ó Eu tô quase terminando aqui, velho Eu só preciso matar um chefe aqui Tá me embaçando Ai, que coisa eu repito lá com você Show Ah, não Tá Ah, não Não acredito O que é isso? Será que eu consigo plantar em cima da árvore essa porra aqui? O que é isso? 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 Mano, eu não creio que eu matei o cara, velho Pior que ele dropou alguma coisa e eu não sei se eu vou conseguir chegar lá Mas eu vou tentar Nossa, velho, essa foi muito difícil, mano Meu Deus Ah, escaragar militar, mira laser e joelheira Não, 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 não Puga jogo, puga jogo, puga jogo, puga jogo Puga jogo O que é isso? Eu tô, mano Mais ou menos Amostras de sangue rotuladas e organizadas para monitorar fatores confirmativos Vamos ter essa discussão em um canal diferente Está certo, gente? Olha, já veio O filho da puta ali Bom, galera, é o seguinte Nesse vídeo a gente acabou fazendo uma missão só Mas foi muito difícil, foi uma baita missão Tem mais algumas para fazer aqui pelo canto e tal Aliás, a gente acabou fazendo duas, né? Se vocês gostaram, se vocês querem que a série continue Deixe seu joinha, seus favoritos, inscreve no canal Pessoal da Live do Estéreo, um beijo para vocês Estão recebendo salve-vídeo e na próxima assistam o meu vídeo Tá? Também, assistam a live E vejam o vídeo para vocês verem como é que se faz Caramba, mano Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui Vejo vocês na próxima Vou jogar com o Estéreo Vamos ver com a missão de eu voltar mais do lado, beleza? Ai, eu vou sofrer, não Beijo na ponta de vocês Muito obrigado por ter assistido até aqui Manda seu vídeo para o amiguinho Se tiver vídeo, se tiver like, a série continua, vocês sabem Vai de feedback, então eu conto com o feedback de vocês, mano Heróis, até a próxima Fui Fui